Música Fala meu povo, cês estão na tela da TV em Tempo, o programa Mira desta edição de sexta-feira. Cadê as palmas, Cadê? Agora sim, agora tô ouvindo. Como é que foi a semana pra você, Ruminense? Tudo certo, tudo bacana, tudo tranquilo? Deu pra jantar de boa, deu pra merentar de boa. E aí eu quero saber como é que ficou aquela situação lá. Aquela situação lá do Rui tem que deixar de ser solteiro. Foi que me informaram aqui. Ah, rapaz, olha o homem cortando aqui na tora. A gente ajuda ele, passa os telefones, né? Quer ajudar ele com o jantar, mas vou me entrar dessa forma, pelo amor de Deus. Tá tudo certo? E aí Barbosa, tudo certinho? Eu quero saber onde que colocaram o meu Little Pônei. Cadê o meu amigo baixinho que não está aqui? Foi pra externa, né? Que situação, minha gente. Olha só, meu povo, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por estar me recebendo aí dentro da sua casa, aí no seu televisor. Um grande abraço pros feirantes que me assistem. Feira da Fanaim, Feira da Manaus Moderna, Feira do Produtor. Todas as feiras de Manaus, o programa Namira é audiência total. Quero também aqui mandar um abraço, é claro, pro meu povo da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Leste, da Zona Oeste. Todo mundo com o coração do programa mais estourado do Amazonas. Cássia, afim, eu quero convidar você pra participar no 3307-3950-3307-3951-3307-3952. Se você não tiver como ligar pra mim pra telefone fixo, eu tenho uma alternativa pra você. Manda um WhatsApp, isso mesmo, manda um WhatsApp no 99327-6649. Manda sua denúncia, manda foto, tudo que você quiser falar, meu amigo, o programa é pra você. Só não vale mandar nudes. Tá certo? É, meu povo, se você quiser mandar aí outra coisa no Instagram, manda no Instagram da TV em Tempo Online, arroba TV em Tempo Online, nosso Instagram ali. Você pode mandar denúncia também, quer mandar foto pra aparecer aqui, ó. É melhor aparecer aqui com uma foto sorrindo do que com uma foto de bandido, tá certo? É assim que a gente quer a sua participação. E vamos já pra direto aqui, ó, pra notícia, meu povo. Agora é sério. Caldo engrossou aqui em Manaus. Você vai ver agora um vídeo que chocou toda a sociedade amazonense. É esse vídeo aqui, ó, que mostra, né, mostra aí um camarada, né, que foi executado. Não tá pegando essa câmera, tá firme, né. Essas são as imagens, né. Olha só, ouça só o que a bandidagem fala na hora de matar o cara. Vai chegar mais perto aí pra mostrar ela, mano. Não tá pegando essa câmera, tá firme, né. Aqui, ó, mano. Pegar só de 40 pra aprender a respeitar o... Essa é a realidade amazonense, meu povo. Esse vídeo foi encontrado na galeria de um celular de um outro criminoso que foi preso ontem aqui em Manaus. Né, estava no celular de um homem que foi preso por estar com uma arma de fogo. Isso mesmo, né. Aí, olha só como a criminalidade age hoje aqui em Manaus. Né, você vê bem o que o camarada tá dizendo. Pra aprender a respeitar o crime. Ou seja, esse camarada pode ter traído aí a facção, pode ter traído aí os amigos do bando, né. E foi executado dessa forma. Imagine, Daniel Barbosa, se isso fosse moda no meio político. Imagine se um deputado, se um vereador, se um político fosse trocar de partido e fosse dessa maneira. Eu duvido que tinha o que nós temos hoje em dia. Ah, Luiz, tu tá desejando isso aí pros políticos? Não, meu amigo. Só tô desejando que todo mundo tenha um caráter. Tenha caráter. E não de 4 em 4 anos dizer... Ah, mudei de ideia. Ah, mudei minha concepção. Tá aí o que acontece no crime, ó. Muda de ideia pra te ver, ó. Muda de concepção. Hã? Agora, minha querida diretora Cheia Evna, mostra aí pra gente o elemento surpresa de cada um desses criminosos. Olha o elemento surpresa de cada um desses criminosos. O morfador de cada um. Mostra aí, minha diretora. Minha diretora não, minha diretora só... Olha aí, ó. Esse é o morfador da criminalidade, mas não é pra se transformar em Power Ranger, não. Né? É o famoso Wi-Fi do crime. Tornozeleira eletrônica. Dois bandidos com tornozeleiras eletrônicas. Agora, o camarada que foi preso e que teve celular aí investigado, onde foi encontrado esse vídeo, a polícia tá investigando pra ver se ele tem relação com esse crime. Porque pode muito bem, né, ter sido enviado por WhatsApp, esse negócio de rede social, todo mundo vendo tudo, né? Ah, mas aí o camarada tava também armado. A polícia tá investigando pra ver se essa arma que foi usada nessa execução é a que tava com o camarada, se ele tinha relação com esse crime, né, e por que que isso aconteceu. Mas enquanto eles estiverem acertando um ao outro ali, meu amigo, enquanto eles estiverem ali derrubando um ao outro, pra mim pouco importa. Agora, no momento em que alguém é executado, e é trabalhador, e é estudante, e é pessoa que paga o seu imposto, aí sim, meu povo. Agora eu quero lançar uma pergunta pra você que tá em casa. Vamos abrir o programa logo com uma enquete, né? Você acha que o bandido, que é solto em audiência de custódia, e recebe aí o Wi-Fi da morte, né, recebe a tornozeleira eletrônica, você acha que tornozeleira eletrônica muda a vida de bandido? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui pra você. Vai lá no nosso Facebook TV em Tempo e comente lá na nossa enquete. Será que tornozeleira eletrônica muda o bandido? Muda em alguma coisa? Comente lá, daqui a pouco a gente abre a enquete pra ver quem é que tá, né, já participando. Porque, minha gente, é inadmissível você tirar um cara do sistema prisional, colocar ele em liberdade com tornozeleira eletrônica, né, sem um acompanhamento, sem alguma coisa que possa ressocializar o camarada, e você ver um vídeo desse. Olha só quem é que tá executando. Olha só quem tá executando. Bandidos com tornozeleira eletrônica, minha gente. É, daqui a pouco eu volto com isso aqui. Hoje nós vamos falar o programa todo nisso aqui. Nós vamos falar o programa todo sobre essa situação aqui. Só que agora, minha gente, nós vamos ao vivo com a Bárbara Mitoso, que está na delegacia especializada em homicídios e sequestros, e traz informações de um homem que foi preso suspeito de estar envolvido em um triplo... Um, dois, três. Em um triplo homicídio ocorrido em outubro de 2018. Vem cá que eu vou chamar a Bárbara. Coloca ela na tela pra mim, minha diretora. Bom dia, Bárbara. Conta pra gente essa história aí. Bom dia, Luiz. Bom dia pra você que está acompanhando o programa Na Mira desta sexta-feira. Olha, Luiz, foi apresentado agora há pouco aqui, na delegacia especializada em homicídios e sequestros, o Idomar Silva Fernandes, de 40 anos, que é suspeito de envolvimento num triplo homicídio, que aconteceu no dia 29 de novembro de 2018. Esse caso aconteceu no ano passado, na ocasião. Três pessoas, a Sara Custódio, o Lucas Custódio, que inclusive são primos, e a Sara, que era companheira também da terceira vítima, o Igson Batalha, eles foram sequestrados no bairro da União, eles estavam na residência deles quando foram sequestrados, e foram levados para uma área de mata no Conjunto Tiradentes. E lá eles foram torturados e mortos a tiros. Pra falar um pouco sobre esse caso, sobre a prisão do Idomar também, e de outros envolvidos, porque cerca de nove pessoas estariam envolvidas aí nesse crime. Eu tô aqui com o delegado Charles Araújo, que ele vai falar um pouquinho pra gente sobre essa prisão. Doutor, muito bom dia, né? Estamos ao vivo no programa Na Mira. Como é que vocês conseguiram prender o Idomar? Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento, né? Importante a gente falar com a imprensa pra mostrar pra população o trabalho da polícia. O Idomar, ele foi preso no último dia 23, quem fez a prisão dele foram o pessoal da ROCAM, a quem a gente agradece aqui, né? E parabeniza pelo trabalho. A gente sempre procura trabalhar integralmente com eles, né? Pra trazer à população a melhor segurança possível. Eles já sabiam do nosso mandado aqui, conseguiram interceptar o Idomar lá na comunidade da União, né? A gente tem que lembrar que é uma comunidade que tem umas áreas de bastante difícil acesso, mas eles conseguiram localizar, né? Entraram em contato com a gente e nós confirmamos que ele tinha um mandado de prisão aqui. Esse crime, como você bem colocou, ocorreu no ano passado, em novembro. A partir daí, a investigação foi uma investigação muito grande. Nove pessoas, pelo menos, envolvidas nesse fato. Sete adultos, dois menores, sendo que um desses menores também já foi assassinado. Ele morreu durante as investigações. E com a prisão do Idomar, resta apenas um a ser preso, né? Temos que lembrar que um dos autores já se encontra preso no sistema penitenciário do estado do Pará, o Raimundo Rivaldo, vulgo Cafézinho. E a gente acredita que o último que falta, que é o Bruno Bardalho, também esteja fora do estado, porque o cerco se fechou bastante contra ele. E ele, percebendo que mais cedo ou mais tarde seria preso, resolveu fugir para não ter essa situação. E, doutor, qual foi a motivação desse crime, né? Teria sido ali uma rivalidade entre facções criminosas? É, as investigações apontam que o grupo criminoso que atua lá no bairro da União, a gente, como eu gosto de citar, a gente não cita nome de facção para não dar ibope para a facção. Nesse momento, a gente tem que mostrar para a população o trabalho da polícia. Mas existe um grupo criminoso lá, eles achavam que as vítimas estavam repassando informações para uma facção rival e, por conta disso, resolveram executar as vítimas, né? É uma forma que eles utilizam, né? Todas essas facções utilizam para intimidar e para mostrar força. Com a prisão dele, né? Com a prisão de todos os outros, nós temos que lembrar também que, no mês de maio, se eu não me falo a memória, nós desencandeiamos a Operação Anubis, que foi lá no bairro da União, justamente sobre esse crime. Naquela oportunidade, várias pessoas foram presas, além dos envolvidos nesse fato, outras pessoas foram flagranteadas por tráfico de drogas. E a gente está mostrando para a população aqui, através da Delegacia de Homicídios, com o apoio da ROCAM, da Polícia Militar, que a gente está investigando e que essas pessoas serão presas e que eles podem confiar no trabalho policial. E, doutor, esse tribunal do crime, né, que é como eles chamam, está comum. A gente vê aí, tem noticiado várias situações parecidas com essa, que aconteceu no dia 29 de outubro, com a Sara Custódio, com o Lucas Custódio e com o Iggson Batalha. Lá no bairro da União, eles foram sequestrados e mortos ali em uma área de mata no Tiradentes, né? Isso. Infelizmente, é uma forma que eles agem para impor o medo, né, para mostrar o medo. É uma guerra que eles travam, né, essas facções criminosas. E quando são pegos essas pessoas, eles tentam mostrar a força através desse tipo de situação. Execuções, torturas de forma cruel, para tentar intimidar a população de bem. Mas a polícia, né, mais uma vez mostra que essas situações não ficarão impunes. A gente prendeu quase todos, falta apenas um. É uma questão de tempo para ele ser preso, o mandado de prisão dele está aí. E já, já, a polícia vai conseguir colocar as mãos nele. Obrigada pelas informações e pela participação no programa Namira, doutor. Então é isso, olha só, Luiz. Mais um caso aí, né, solucionado pela polícia. Apenas um dentre os nove que estavam aí foragidos, que são suspeitos de cometerem esse triplo homicídio, já estão presos. Só apenas um que está aí foragido, né, Luiz. A gente vai esperar o momento em que ele for preso para também trazer aqui para a população essa informação e mostrar aqui para todos esse trabalho da polícia civil. Volto com você, Luiz. Obrigado aí, Barbaro Meitoso, nossa querida repórter policial, que está desde cedo, meu amigo, aí nas ruas, atrás das ocorrências, né. Agora, meu povo, coloca aí a imagem, Gisele. Enche a tela com esse miserável. Olha só a cara do palhaço, né. Quando está com uma arma na mão, é o cara. Quando está com a arma na mão, se acha o bicho. Se acha a última Coca-Cola do deserto. Aí, quando está preso, parece que está pegando espírito. Mas isso daí acontece no meio dia de sexta-feira. Quem diz aqui, para mim, é o Daniel Barbosa, né, que vai lá para o lado do Tarumã, vai comer um frango, uma farofa, né, Barbosa? Na beira da estrada, diz que ainda está com o terço. Nunca rezou na vida dele, mas quando é preso, o camarada vira religioso, rapidinho. Né, vira religioso, rapidinho. Né, se colocar a mãozinha assim, né, é quase uma Nossa Senhora de Aparecida. Olha aí, meu, está parecendo um pagodeiro. Hoje em dia, quem usa muito texto é pagodeiro, né, nunca vi. Parece que pagodeiro vive na novena, né, hoje em dia, que é tudo com o terço no pescoço. Está aí o camarada, preso, tirou vida de três pessoas, com mais oito companheiros, né, um deles foragido ainda, mas graças a Deus, a delegacia é especializada em homicídios e sequestros na pessoa do delegado Paulo Martins, que é o titular e também, se eu não me engano, é o doutor Charles Araújo, né, que estava falando com a nossa repórter Bárbara Mitoso, aí conseguindo solucionar essas ocorrências aqui na capital amazonense. Isso daí acontece diariamente, né. Agora traz pra mim, volta pra mim aquele vídeo lá que abriu o programa hoje. Deixa eu atentar você que acabou de ligar o seu televisor na tela da TV em Tempo, canal 10.1, para assistir o programa da Mira. Nós abrimos o programa com este vídeo aqui. Este vídeo é de uma execução, né, de criminosos que realizaram aí por conta de uma traição, uma suposta traição ao crime, né, foi executado durante uma noite em uma área deserta, como você pode ver. Só que o que você pode não estar vendo é que os camaradinhas, isso, esses gente boas aí, estão com tornozeleira eletrônica, né, gente, né, estão com tornozeleira eletrônica. E o que eu quero enfatizar pra você é o seguinte, a pergunta que eu quero deixar pra você, e você vai lá no Facebook da TV em Tempo, votar na nossa enquete, é, você acha que tornozeleira eletrônica muda a vida de um bandido? Você acha que o camarada quando é preso, e quando coloca lá, no tornozelo do camarada, rapidamente ele já mudou, virou um cara de fé, né, porque esses criminosos executaram o camarada, mas olha o elemento surpresa, olha o elemento surpresa, cadê, Gisele, coloca pra mim lá, o elemento surpresa desses dois camaradas aí. Ambos estão com tornozeleira eletrônica. Aí eu te pergunto, por que que foram soltos? Por que que estavam nas ruas de Manaus? Por que que estavam vivendo da mesma maneira, como eu e você que pagamos o nosso imposto? Por quê? É a pergunta que fica. Porque eu nunca vi, eu nunca vi, nunca vi bandido ser preso em um dia, e no dia seguinte, quando colocou a tornozeleira, dizer, opa, vou trabalhar, vou estudar, vou passar no vestibular, vou fazer uma faculdade, vou virar gente agora. Eu nunca vi isso. Será que essa é a solução para o Amazonas? Eu não estou dizendo que por aí não aconteça, mas será que essa é a solução para o Amazonas, onde nós vemos e percebemos o crescimento da criminalidade, crescimento de facções aqui no Estado? Será que é essa a solução para o Amazonas? Eu, eu não acredito que seja, eu não acredito que seja, sinceramente. Mas eu espero que alguma coisa possa mudar e nós vamos atender o primeiro telefonema de hoje, vou aqui no Rui Mendes. Alô, bom dia? Bom dia. Meu amigo, você já está no ar, pode falar. Não, é esse negócio que toma a beleza aí, é só para engordar os russos dos corruptos, isso aí não serve para nada, não protege bandido, eles não sabem nem onde eu vou executar, entendeu? Só serve para isso, nada mais. É por isso que todo o tempo é comprando cada vez, todo mundo lê a mais para eles. Tá certo então, meu amigo, obrigado pela sua opinião, obrigado pela sua ligação, pela sua audiência. Olha aí, isso aí é um morador falando, é um morador aqui de Manaus falando. É essa a realidade. Você acha que a população está satisfeita de ver isso nas ruas? Você acha que a população está satisfeita de ser assaltada todo dia no transporte público? Você acha que a população está satisfeita em ser assaltada no ponto de ônibus? Você acha que a população está satisfeita em ter sua casa invadida por criminosos? Você acha que a população está satisfeita com a situação de estupro que vem acontecendo aqui em Manaus? Vamos, né? Minha gente, vamos parar de tapar o sol com a peneira e ver a realidade? E perceber que precisa mudar alguma coisa na nossa legislação? Pelo amor de Deus, gente. É? Pelo amor de Deus. Você tem telefone, minha diretora? Vamos para o segundo telefonema aqui do programa Na Mira de hoje. Alô, bom dia. Bom dia. Meu amigo, você já está no ar, pode falar. Amigo, o responsável por toda essa criminalidade no estado do Amazonas, em particular, é a chamada justiça brasileira. Justiça amazonense. Porque um juiz, ele estudou para fazer justiça. Ele está sentado lá na cadeirinha dele, lá para fazer a justiça. Mas de quem ele faz? A injustiça. A polícia prende, a polícia faz a sua parte, a polícia está enxugando gelo. Todo mundo está vendo isso. Todo mundo vê isso. A polícia prende o vagabundo, o verme, assassino criminoso como esses aí. Aí chega lá no diante de um juiz, em vez dele praticar a justiça, ele pratica a injustiça. Ele manda esse vagabundo para a rua. Ele manda esse vagabundo para o meio da sociedade, para ele voltar a cometer os mesmos crimes. Então eu digo categoricamente, sem medo de errar, o aumento da criminalidade no Brasil e no Amazonas é por causa dessa chamada justiça. Que diz justiça, meu amigo. Não tem nada. Obrigado pela sua opinião. Olha aí, minha gente. A gente está abrindo aqui os telefonemas para a população falar, porque o programa Na Mira é nada mais, nada menos para você que está aí do outro lado. Não tem coragem de falar ao vivo? Faz o seguinte, manda a sua denúncia, mande a sua opinião no nosso WhatsApp, no 993276649. Coloca aí para mim, Rayan. Mais uma vez aí, para mim. 993276649. Quero aqui colocar, fixar o WhatsApp. 993276649. A partir do próximo bloco, eu só vou atender por WhatsApp. Só denúncia por WhatsApp. Então não vai ter ligação, só o WhatsApp no próximo bloco. Alô, minha diretora, tem mais uma ligação? Vamos atender a última agora? Vamos lá, vem aqui comigo, vou no Rui Mendes. Ah, já ia chamar a matéria. Olha, rapaz, pelo amor de Deus. Vamos para mais uma ligação aqui para o programa Na Mira. Caiu? Caiu a ligação? Junta aí, minha diretora, me chama daqui a pouco. Olha só, meu povo, eu quero pedir a sua participação para você opinar sobre essa situação. Coloca aqui na tela, Genesial, mais uma vez. O vídeo de um homem executado pelo crime. Isso mesmo. Essa é a justiça da criminalidade. O camarada traiu aí, né, os colegas, os amigos, será que dá para chamar de amigo? Né, e aí foi executado dessa maneira. Esse vídeo foi encontrado no celular de um criminoso que foi preso ontem pela sexta, se conto. Nós vamos trazer essa matéria desse camarada ainda daqui a pouquinho. E olha só, a polícia investiga se o camarada lá que foi preso tem relação com esse crime aí. E outra, os criminosos que executaram este vagabundo estão de tornozeleira eletrônica. Cadê a justiça amazonense? O sistema de segurança pública que coloca na rua a bandidagem de novo. A polícia prende e a justiça libera. Libera. E eu estou aqui convidando você que está aí do outro lado do seu televisor. Rayan, coloca o WhatsApp aí, tira o telefone. A partir de agora, o seu WhatsApp quer a opinião da população, porque muita gente não tem coragem de ligar. Então, mande a sua denúncia no nosso WhatsApp, 993276649, a sua opinião sobre esse caso. Será que a solução para o Amazonas continua sendo a tornozeleira eletrônica? Bandido, quando está de tornozeleira eletrônica, muda, será a vida? Não sei. Vou trazer para você aqui a enquete. Vamos lá, o pessoal já está votando, Daniel Barbosa. Coloca para mim aí, 100%, 100% das pessoas estão dizendo que não. Você acha que a tornozeleira eletrônica muda o bandido? Já diminuiu, né? 98% dizendo que não. Essa é a opinião da população amazonense, do povo que assiste o programa na mira, né? Que está insatisfeito com essa solução. Porque para mim não é solução, babosa. Para mim não é solução. Né? Deixa eu dizer uma coisa para ti, babosa. Eu vou pegar aqui o microfone, aqui. Né? Será que o pessoal está mudando de ideia? É que nem a situação, meu amigo. Diz uma coisa aqui, babosa. O camarada que trai a mulher... Cadê? Coloca a trilha sonora aí para mim, Ricardinho. O camarada que trai a mulher... Você acha que se ela pegar o camarada e colocar uma lua dele e ir na cama, lá para ficar preso na cama, você acha que ele vai mudar do nada de querer deixar de trair a mulher dele? Você acha isso? Melhor deixar logo. Melhor deixar logo, né? Melhor deixar. Tá ligado? Aqui tá dando para ouvir, tá dando para ouvir, né? Tá. É? Melhor deixar... Vem para cá para o Rui Mendes aqui, ó. Para cá para o Rui Mendes. Aqui, babosa. Vem para cá, babosa. Vem para cá. Aparece aqui na tela. Você acha qual o nome dessa mulher? Regiane. Regiane. Regiane é gente boa. Morenaça, né, varão? Rapaz. Você acha que se o camarada trai a mulher, ela prende ele dentro do quarto, prende ele em casa, não deixa ele sair nunca mais, você acha que vai ser a solução? Não. Melhor deixar. Não é melhor ela começar a trabalhar a confiança nele novamente? Para colocar ele de novo e tal, passar para... Para poder terminar fazendo comida para ele à noite? É... Resolve quando... É todo um trabalho, né? É todo um trabalho. Então, já pode ir, babosa. Você pode ir. Quer aparecer demais, já. Aí eu te pergunto, meu amigo, você acha que tornou o zeleiro eletrônica? Que nem impede, nem deixa o camarada dentro da cadeia. Vai mudar o camarada? Não vai mudar, meu povo. Não vai mudar. A polícia está enxugando o gelo. Eu quero palmas para a nossa polícia amazonense, para a nossa polícia militar do Amazonas, para a nossa PC, para todo o sistema de segurança. Ah, mas são eles os culpados não, minha gente. O culpado disso tudo, né? São as pessoas que lutam pelos nossos direitos. É... É sério. Você pensa que não? Sabe por que está tendo audiência de custódia? Sabe por que o bandido é solto? Por causa da nossa legislação. E quem está à frente da nossa legislação? Então, nossos queridos e amados vereadores, nossos queridos e amados deputados estaduais, nossos queridos e amados deputados federais. Então, minha gente, ano que vem tem eleição. Se atente bem de que forma você irá votar. Será que vale a pena você trocar seu voto por um telhado? Será que vale a pena você trocar o seu voto por um tijolo? Será que vale a pena você trocar seu voto por cem reais? Olha o prejuízo que está em Quari. Mais de cem milhões de reais foram desviados dos cofres públicos. Cofres públicos. Dos cofres públicos. Né? Ontem saiu lá no TRE a decisão de cassação do prefeito de presidente Figueiredo. Isso tudo é pra você ter atenção no que você vai fazer ano que vem. Minha diretora, olha só. Vamos de informação aqui. Daqui a pouco eu volto para as enquetes com o pessoal no WhatsApp e o pessoal no Facebook. Já posso chamar? Recuperou? A Bárbara? O curso de Justiça de Dentes, né? É esse daqui? É esse daqui? Não. É outro? Ah, traz aqui pra mim então. Olha aí, ó. Esse daí foi o caso, né? O camarada que foi preso agora, né? Foram nove pessoas no envolvimento de um triplo homicídio, né? Nove pessoas envolvidas nesse triplo homicídio que a Bárbara Mitoso falou agora há pouco aqui pra gente. Né? Olha só o camarada, olha só. Esses foram, esses daqui que estão aqui foram as pessoas que morreram. São as vítimas do triplo homicídio no qual aquele camarada que estava envolvido acabou sendo preso, né? Ele mais oito pessoas estão nesse caso. Um está foragido e agora com ele aí, ó, o cantor de pagode. Oito pessoas estão atrás das grades, minha gente. Tá aí, ó. Esse aqui foi o caso. Né? Foram sequestrados no bairro da União e foram executados no conjunto Tiradentes. Minha gente, que situação. Vamos de informação, minha diretora? Olha só. E no conjunto Santos Dumont, o corpo de um homem foi encontrado por volta das cinco da matina por um vigilante. E tudo afirma que tenha sido briga entre usuários de drogas. A vizinhança do local afirma que ele não era morador da área. E tudo se comprova porque o mesmo não foi identificado e o corpo foi encontrado com ferimentos na cabeça. E a polícia constatou que o homem foi assassinado com uma facada no pescoço, minha gente. Além de ser agredido na região da cabeça. Isso aí é reportagem, minha diretora? Não? É nota viva isso aí? As imagens são do nosso querido Tiago Abravanel da Amazônia. Nosso querido Fábio. Ele mesmo. Tá aí, ó, minha gente. Olha o corpo do homem. Olha o corpo do homem. De que forma foi encontrado? Minha gente. É, essa é a audiência de custódia da criminalidade que é a audiência de custódia da população. Que a população pega o caboclo, meu amigo, e enche de bolacha. Né? Tá aí, ó. Não identificado. Possível morador de rua que foi morto por conta de uma dívida de drogas. Que situação, minha gente. A que ponto a nossa sociedade está chegando? Vamos falar de coisa boa. Vou aqui no Rui Mendes. Olha só, meu povo. Manaus está inteirando 350 amos agora em outubro, né? E olha, nós vamos fazer reportagens especiais. Vamos conversar. Vamos, vamos. Tô que nem galeroso, né? Nós vamos conversar com especialistas. Mas nós esperamos que você aí do outro lado possa participar conosco da campanha Hashtag Manaus do meu futuro. Isso. Você vai gravar um vídeo e mandar pra cá dizendo o seu nome, seu bairro e qual é a Manaus que você espera para o seu futuro. Como as pessoas têm feito dessa maneira aqui? Coloca no ar. Manaus do meu futuro é uma Manaus cheia de novidades, com melhorias na construção, na melhoria na educação, na cultura, né? Para todos ficarem aí envolvidos com a beleza e o conhecimento que temos para disponibilizar na cidade. É isso aí. Manaus do meu futuro é um vídeo.